EU 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 RAISOU NO MEU PASHA AGRE! Toda hora que eu vou na sala fica provocando ficar olhando um cara frio, olhando assustada. Nossa, não pode nem ir para lá. Dá vontade de ficar o dia inteiro na hora do quarto para ver a cara da pessoa. Vai para a sala, parece que está incomodada. Toda pessoa está achando ruim que você vai para lá. Eu vou chamar a Eva para o seu ouvido. Eu nem vou pegar um encontro. Quando a gente estiver jantando, está lá? Vou pegar um encontro. Fica junto com a Eva. Está achando ruim? Fica com a Eva. Fica com a Eva. Fica com a Eva. Fica com a Eva. Chega viu Giliad? Estou fazendo mal. Eu nem gostei. A noite inteira que eu vim, vocês falam na sala. Chega. E se eu vou para a sala vai ficar quieta? Não vai ficar quieta. Eu posso ir para qualquer lugar. Ela está conversando tudo ao raio. E aí? Ela chama de gay, viado. Ah, meu filho. Qualquer pessoa. Ah, vai beijar o Jorge. Acho que eu vou gostar do Jorge. Independente da sexualidade dele, se ele é gay ou se é sexual. A aparência dele, para mim, eu não gosto. O interesse é quem ele gosta. Para mim, ele não é nada. Porque a pessoa, para mim, não importa o que a pessoa gosta. Quando eu não gosto, não gosto. Quando a pessoa não gosta, não gosta. Eu acho que quando você não gosta, não gosta. Entendeu? Vamos saber que ele todo dia, é todo dia, ele não tem que jantar. Quem vai sou eu. Você não vai entender? É todo dia eu quero jantar, eu quero comer, ele vem. Chega. Não percebe, não? Ele finge de louco. Quando você não gosta, ele não vem preocupar eu. Por que ele vem preocupar agora? De novo e tira a hora de jantar. Chega. Chega. Não tem jeito de demônio aí. Eu sabia que faz mal para a saúde, eu estava nervosa, passando mal para comer. Eu não tomei, o pessoal vem e não deixa nem eu jantar. Não conhece então, não. Não vai gritar, não vai gritar, não vai gritar. Só quero que você não crie. Não tem não. Eu não quero que você crie. E olha o demônio, o demônio vai no inferno, porque eu sou muito boa e ele aqui. Chega. Não pega, não tem jeito de me perguntar. Chega. É. Certo, ela chanta. Não, assim você tá deixando, não. Ou você tá mais, né? Deve soca. Chega. Ou você tá deixando. Abre ele. Elas de manhã, trebou. Eles também têm danado lá, chega. Esses dois 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 dois. Ah, não vai. Eu não vou aguentar. Se eu chegar com o meu de J.E. para ir, o que vai acontecer? Eu vou chegar em uma casa em um quarto. Chega. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Chegou, né? Chega. Arrompe a vela. E esta é a proposta antes de que empiece. De lunes a viernes, 18 horas, desde 2 de maio. Esta é a edición especial do H.E.C. Del 96, que saiu no 98. Porque esta etapa está muito boa. Chega. 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 La coreofachofachaja. É maior. Chega. Rua da perta. Bele de avanti. E a mola. Que a temporada de Berlina. Que é a chorar. Esta é a edição do VHS 2000, a edição especial da revista. Todos os VHS vêm com uma revista, mas não era a revista oficial, mas era uma edição especial para vender só o VHS. Essa é a figura. E o que trae a revista são notas de entrevistas, letras das canções, fotos dos videoclips, um pôster com este de pan e queso, coreos. Esta é o aniversário dos cinco anos da revista. Também é uma edição especial. A parte da edição da revista tradicional, digamos. Esse é todo o staff da revista. ... E como um ó欣, esse é o que vamos ter no entorado. Pan e Queso Vol. 6 As novas canções do Teatro 2000 A música para festejar a primavera Chiquititas Vol. 7 Chiquititas Baila Assim E Chiquititas Rincón de Luz Banda Original de Sonido de la Película Estos são todos os discos dos chiquititas Anfim 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 Assim, eu sempre gostei de coisa bonita, diversão, televisão. Você acha que eu vou querer beijar na boca de uma pessoa que acabou de jogar outra pessoa? Não gostaria mais de, ai, eu sou totalmente fora do normal. Não, isso é uma coisa normal, porque não é possível que as pessoas assim são tão apaixonadas assim. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que a pessoa vai procurar outra pessoa que agrade melhor, né? Eu não acredito que a pessoa vai ficar dependendo de uma pessoa que já não tá levando nada a sério e tá querendo outra pessoa. Eu não acredito que a pessoa vai querer essa pessoa. A não ser que a pessoa é coisa do passado e a pessoa entende a pessoa, é compreensível. Mas eu não acredito que a pessoa vai querer outra pessoa, assim, do nada, assim. Eu não acredito. Eu, Sange, não acredito. Pode qualquer tipo de pessoa. Eu acho que isso não é válido. Você querer uma pessoa que nada funciona. Não, hoje, no dia de hoje, a pessoa tem... A pessoa tem uma pessoa mais exata. Eu não acredito que a pessoa vai querer, assim, depender tanto de uma pessoa que não tem futuro nenhum. Eu não acredito nisso. Acredito que a pessoa, ela tem o direito de escolher uma pessoa no qual a pessoa consegue ficar junto da pessoa. Eu não acredito que a pessoa sempre vai ficar dependendo, assim, assim, sem motivo nenhum, né? Eu acho que mesmo que a pessoa vê que não tem opção quase nenhum pra escolher, que às vezes eu também não tenho quase opção. Ao menos tem pais que tem vários, tipo, eu sou bonita, mas tem. Parece que a opção é muito pequena. Mas mesmo assim, acredito que seria uma pessoa ideal, né? Seria uma pessoa, assim, que você vê que alguma coisa, alguma coisa tá dando certo. Não é possível que a pessoa vai querer uma pessoa, assim... Porque as pessoas têm esse psicológico de dizer, assim, que o homem, ele é sempre mais safado que a mulher, né? A pessoa tem esse psicológico. Mas eu acredito, assim, que apesar de muito homem parecer que é tão fácil, assim, tem homem que é apaixonado e ele quer saber só de uma pessoa também. Só que a pessoa pensa que o homem, principalmente a pessoa que já teve experiência ou que já gostou de alguém, a pessoa pensa que o homem sempre vai querer se casar, sempre vai querer... Sempre ele vai querer... Não, na verdade, não. Tem homem que eles são muito bem felizes com as suas esposas, seus filhos. Tem homem que é apaixonado por sua esposa durante anos. Só que a pessoa acredita, tem mulher que acredita que o psicólogo do homem é sempre ter uma gatinha, uma mulher sendo usada como objeto. Isso é um mito. A ciência, eu sempre construí a ciência desde os anos 90, é aquela que não, né? É aquela que tem muito homem, porque às vezes pode ser de outro jeito. Mas mulher também. E na verdade isso é o do ser humano mesmo. O ser humano tem o costume de querer divertir, ir pra balada, querer curtir, aproveitar bastante. Mas isso não significa que o homem não vai também querer cuidar dos seus filhos, não vai querer chamar pai da sua esposa. Não, tem todo tipo de pessoa. É aquela que a maioria dos seres humanos, eles querem mais se divertir, curtir bastante, ter muita experiência, curtir bem mais. Mas nem todas as pessoas são iguais. Tem pessoas que são muito apaixonadas pela sua família, pelo seu casamento. Existem pessoas de todo tipo. Só que tem pessoa que acredita. Ah, o psicológico de viagem, já sei. Se ele for macho, ele quer mais de uma pessoa, ele quer traição, ele cata até travesti, cata léssica, cata bissexual. Ou ele é um louco, ele é um doentinho muito triste. Ou é um bobinho. Se o mundo é dos espertos, pra que que vai ter alguém bobinho, mesmo que estiver tomando remédio ou tá com algum problema psicológico? Pra que que a pessoa vai ser tão trouxa assim, né? E ainda, você acha que uma pessoa não vai querer também ter uma família? O homem, já que até enquanto é machista, só que é aquela que ele vai ter um futuro bom pra ele. É aquela que não vai ficar dependente de qualquer pessoa também, né? Né? Porque o cara é machista, ele vai querer uma prostituta, né? Por isso que vai querer uma léssica, uma travesti. Mas ele quer uma família, quer uma mulher que cuida dos filhos dele. Por mais que seja maldoso, ou até picocituoso, é que é um bom futuro pra vida dele. E adquirir uma família, uma boa família, uma boa carreira, né? Um bom apartamento, uma boa moradia, né? Um bom emprego, é claro que sim, né? Só que a pessoa pensa que o psicológico é assim. Ah, se você é homem, basicamente você vai desejar cometer maltraição. Eu sei que entendo, mas isso é coisa do ser humano, sabe? Eu acho que isso é mais um desejo, uma coisa psicológica. É um desejo. Mas isso não significa que você é obrigado a depender desse desejo. A dessa vontade de desejo. Não significa que todo mundo é obrigado, né? Às vezes você tá muito bem com a sua família, tá muito bem com os seus filhos. Você tá muito feliz com o seu casamento, você não precisa. Parece que eu tô sendo aquele evangelho. A pessoa fala assim, você se converteu? Não, eu acho que a religião é pra ajudar a pessoa. Mas não significa que eu sou religioso só porque a religião também pode ajudar. Eu acho que a religião pode ajudar, mas isso não piscou a outra pessoa, né? Mas isso não significa que eu também sou religioso. Mas eu acredito que às vezes a pessoa tá feliz daquela maneira, né? Daquele jeito de se comportar. Mas isso não significa que todo mundo é obrigado a ficar sempre preso naquele desejo. Sempre estar preso àquela vontade. Olha, eu quero experimentar aquela pessoa porque eu achei bonito. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode estar muito bem, feliz com a sua família, você tem filhos, você tem bom apartamento, você tem um bom emprego. Tem pessoas que têm futuro. E quem tem futuro também tá desejando algo bom. Você não precisa depender de qualquer pessoa. Assim, como se fosse uma pessoa muito ingênua, muito inocente. Não é obrigado. Só que a pessoa também vai dar outra desculpa. Ah, você é muito velho, você é muito idoso. Porque eu já vi muita pessoa na rua, assim, que realmente eu vi, assim, como se fosse uma pessoa que... Não se fosse nada, assim, importante para o meu lado de desejo. Tem muita pessoa assim. Mas isso não significa que... Só que a pessoa quer rotular, né? Ah, se ele não sente nada por mim, então ele é meu pai, ele é meu irmão. O que é mentira, né? Às vezes você não sente nada por uma pessoa, independente de quem seja a pessoa, porque às vezes não é seu filho, não é seu pai, você não é pai da pessoa, você não é irmão da pessoa e você não gosta da pessoa, você não sente nada por uma pessoa. Isso é uma coisa que a ciência pode explicar, né? Isso é uma coisa que a ciência explica. Só que a pessoa quer dar mais desculpa. Ah, como eu não sou desejado, eu não sou importante, a pessoa quer arranjar mais desculpa. Como se tivesse um motivo por que a pessoa foi deixada de lado. Sendo que às vezes você não tá interessado realmente na pessoa. E isso não significa que a pessoa seja muito feia. Não significa que, sei lá, se você vai gostar de alguma coisa, eu não sei, né? Mas às vezes você realmente não tá dependendo nem um pouco da pessoa. Você consegue ficar totalmente livre. Eu sei que não é da pessoa também, porque eu já vi pessoas assim, que às vezes não gostam de mim. E às vezes a pessoa é pobre, às vezes a pessoa nunca quase estudou. Mas isso não significa que a pessoa vai depender de mim, não significa que a pessoa vai ser pior que eu. Não significa que porque eu estudei a vida inteira, ou porque eu sempre cuidei da minha aparência. Isso não significa que a pessoa vai ser sempre... A pessoa vai ser sempre dependente de mim, né? Não, às vezes a pessoa não gosta de mim. Independente se eu sou bonito ou não, se eu sou inteligente, se eu sou de a vida inteira. Mas a pessoa não gosta de você e não gosta mesmo. Ela fala, mas a pessoa é feia, a pessoa nunca estudou quase, a pessoa sempre foi pobre. É, mas mesmo assim pode não gostar de mim. Ela fala, mas como assim? Mas se você não é mais bonito, se você é mais inteligente, mas mesmo assim, a pessoa não gosta de mim. Então é isso, se você é bonita, se você é feia, quando a pessoa não gosta, não gosta. Não tem como, né? E não é só pessoa feia não, até pessoas. Qualquer tipo de pessoa, é assim. Às vezes a pessoa não gosta, não gosta, não gosta, não gosta. Só que a pessoa acha que existe um motivo, né? Às vezes a pessoa não gosta, simplesmente é isso. Só que a pessoa pensa que existe um motivo. Deve ser por causa da aparência, deve ser por causa da nacionalidade, deve ser por causa da idade. Não, às vezes a pessoa não gosta, não gosta mesmo. A pessoa pensa que tem um motivo. Deve ser por causa do tamanho, deve ser por causa da idade, da nacionalidade. Deve ser por causa da criação social. Não, às vezes a pessoa não gosta, não gosta. Eu sei que muita pessoa, eu sei que ela não depende de mim, eu sei disso. Eu não acredito, mas as pessoas se comportam de uma forma como se eu fosse importante para as pessoas. Será que eu sou tão importante assim mesmo? Será que eu sou tão importante mesmo? Eu sei que ia sair por causa da idade. Obrigado.